Vamos lá, galerinha! Mais um exemplo, vou passar a tarefa. Por um fio, passam 5 vezes 10 a 20 elétrons em 10 segundos. Calcule a intensidade de corrente elétrica. Se o cara vai seco na pergunta, intensidade de corrente elétrica? Busca o I, né? Que é esse sobre ΔT. A fórmula é sempre dada, sempre fornece as formas, como a UFSC tem feito. O tempo é 10 segundos, né, galera? Só que a quantidade de carga eu ainda não sei. Vou lá, calculo a primeira quantidade de carga. O excesso de partículas que atravessou o fio foi 5 vezes 10 na 20. A carga elementar eu apaguei, mas ainda está ali, né? 1,6 vezes 10 na menos 19. 5 vezes 1,6 não faz no cantinho, né? Vai dar 8. Muitas vezes. Ah, bacana a sua colocação. Como trata-se de uma corrente elétrica, a gente pode indicar o circuito para onde ela está indo. Então, mais ou menos não faz sentido. Porque o que interessa é o sentido dela. Certo? Interessante. O mais ou menos não tem significado, porque o que interessa é o sentido dela, né? Os caras falam que mais ou menos não faz sentido o que interessa é o sentido. Fica esquisito. Já que essas duas palavras, sentido, têm conotações diferentes. Então, ó, aqui, se tu colocasse o menos em função de tudo ter ido, que é elétrons, né? Eu jamais colocaria errado. Sem problema nenhum. 5 vezes 1,6 deu 8, negativo. 10 na 20 com 10 na menos 19. 10 na 1. A quantidade de carga deu menos 80 coulombs. E aí? O que é que se calcular dessa maneira é um absurdo essa quantidade, né? O problema é que demorou 10 segundos para isso passar, né? Então, 80 coulombs em 10 segundos vai dar uma corrente 8 ampere coulombs por segundo, que é ampere, que já é uma corrente palpável para o dia a dia, né? Vou fazer, inclusive, a observação que o amigo colocou. Para a corrente elétrica, o menos não faz sentido. Vou colocar ali, então. O sinal não tem significado, pois o que importa é o sentido. Então, eu poderia responder que i é igual a 8 ampere sem problema. Tem que me preocupar com menos. Sim, sim, só que na verdade, como a postela de vocês é riquíssima em exercícios, inclusive com essa cara. Eu já vou dizer que é a tarefinha para a galera já ir agilizando. Outra coisa, pessoal. Na postela, o cara, uma hora pega as duas fórmulas que eu coloquei para vocês e junta as duas. Não vai pensar que essa fórmula aqui é uma fórmula nova, porque não é, tá? Dá uma olhada. Concordas comigo? Isso aqui é a primeira fórmula que eu te coloquei. E encaixou uma na outra. Eu não gosto quando o cara começa a colocar uma fórmula dentro da outra. Parece que vai criando outras fórmulas. E é mentira. Tu tem duas fórmulas que vai acompanhar a gente até o final do ano. E se tu precisar dessa, é natural tu usar aquelas duas separadamente, né? Só para tu ver isso aí na postela e não ficar cabreiro. Tua tarefinha dessa física C, galera, olha só que delícia. Física C agora, né? Ó, página 4, galera. Página 4. E aí, assim, 4 e 5. Ah, fechado. Vai para a quarta-feira. É a quarta-feira de cinzas, né? Mas só a gente tem aula, né? É a tarde. É, não, aqui tem a tarde. Não, porque uma vez eu dava aula em Brusco um tempo atrás. Ah, não, eu falo, cara, duas vezes por semana, acordar e cinco horas da manhã eu falo, Brusco, cara. Era muito legal trabalhar lá, só que, pô, a viagem toda semana era cansativa. Aí, morar e florei. E aí eu simplesmente curti o carnaval, né? As aulas começaram antes do carnaval, normal, tranquilo. Aí, carnaval, quarta-feira de cinzas, eu dormindo lá em Me Tuba de ressaca ainda. E aí, daqui a pouco, toca o telefone, umas sete horas da manhã. Falou? Era a coordenadora de Brusco. Ah, que não chegou, a gente ficou assustado. Aí eu falei, mas Lila, é quarta-feira de cinzas? Aí ela, mas e daí? Ela deve ficar esplantada, mas a minha pergunta, cara, que é assim, Blumenau, aquela região lá, Blumenau, Brusco, Pomerode, Jaraguá do Sul, não tem nem feriado no carnaval. Eles trabalham segunda, terça, quase. Porra, vou te dizer, cara, cultura é bizarra. Nessa hora eu gosto de ser açoriano. E, porra, vamos curtir o carnaval, que vai ser o bicho. Quem quiser começar a tarefa agora, e quiser algum auxílio, é só me chamar.